Olá, bem-vindo ao Natural! Hoje nós vamos falar da folha e também desta fruta, conhecida como conde, é nativa das florestas tropicais e abundante aqui no Brasil, embora não seja tão popular no prato dos brasileiros. Entretanto, não faltam motivos para incluir este alimento no seu cardápio, pois ele é completo de propriedades e benéficas para a nossa saúde. Mas antes, confere para ver se você está inscrito aqui no nosso canal. Caso não esteja, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações, que é esse sininho que está do lado para receber os nossos vídeos todos os dias no seu celular. Esta fruta é fonte de proteína, ferro, cálcio, fósforo e uma série de vitaminas e carboidratos. A fruta do conde funciona como um poderoso diurético e energético. Além disso, o alimento ainda conta com o efeito adstringente, anti-inflamatório, antipasmático e antirreumático. Bom, para quem não sabe, ela é rica em fibras e a fruta é um bom alimento para combater a prisão de ventre. Então, se você sofre na hora de ir no banheiro, acrescenda essa fruta na sua alimentação e você vai perceber que isso vai regular o funcionamento do seu intestino. Além também de saciar a fome por mais tempo e auxiliar na eliminação de toxinas do corpo. Então, se você está precisando emagrecer, consuma mais essa fruta, pois ele vai te dar uma sensação de saciedade maior, fazendo com que você coma menos. Graças à presença da vitamina C, a fruta também é antioxidante. Ajuda a prevenir o envelhecimento precoce das células e fortalece também o nosso sistema imunológico. A combinação entre a vitamina C e ferro potencializa a absorção desse mineral pelo organismo, o que torna a fruta útil na prevenção de doenças como, por exemplo, a anemia. Regularização da pressão arterial. Se você sofre de pressão alta, essa dica é ótima para você estar mantendo sempre a sua pressão regular. Ele também regula o ácido úrico no nosso corpo. As folhas dessa fruta também podem ser usadas para o preparo de chás medicinais, que ajudam no alívio de cãibra, espasmos e colite. Já a casca da fruta, por meio de decocção, são úteis para fortificar o estômago e o intestino. Bom, você conhece alguém que sofre de algum desses problemas? Se conhecer, apresenta para ela esta fruta maravilhosa, que pode tornar a vida dela mais saudável. Gostou da dica? Então, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. E se essa dica foi útil para você, deixa aqui o teu like. Espero com você no próximo vídeo. Até lá!